E aí, gente, tudo bem? Érica Caramelo, aqui diretamente da GDC 2023 para o Drops de Jogos. Estou aqui com Rodrigo Terra, da Árvore, presidente da Árvora Games. Tudo ótimo. E aí, como é que você está achando da experiência aqui dessa GDC 2023, pessoal, aqui no estande do Brasil, negócios? Eu estou feliz, assim, eu vim ano passado e a gente estava no meio da Omicron de novo. Então, a máscara tinha acabado de cair, mas ainda estava esquisito pra caramba. E aqui, a primeira coisa que eu estou muito feliz é que o evento está de volta. Esse ano eu senti que tem ainda um pouco menos gente do que 2019, pré-pandemia, mas, assim, menos gente, sei lá. Ter 10 mil pessoas a menos de 100 mil, 200 mil. Então, o evento está, esse ano, assim, eu estou realmente muito feliz. E a nossa presença aqui, esse ano também, a gente já estava imaginando, né, que a gente ia ter uma volta, a gente quis investir um pouco mais com a Braga Games pra cá e trazer um estande mais ou menos do mesmo tamanho do que no ano passado, mas a gente mudar o layout e aproveitamento. Então, esse ano a gente conseguiu trazer de volta a exibição de jogos, os estudos estão aqui, né, fazendo demonstração nas cabines deles. A gente conseguiu manter também uma estrutura de mesa de reunião, que também é um pedido direto dos associados, dos estudos que vêm na delegação, que pra fazer, ter um espaço de reunião que não seja só dentro dos hotéis, né, que tem, assim, tudo é hotel, né, quando você vai fazer reunião. Mas nem todo mundo está em um estado de maturidade pra estar fazendo essas reuniões que ficam todas cheias dentro dos hotéis. Então, como é que eles falam? Precisa ter um pouco de apoio, né, nossa delegação. Então, a ideia das mesas sempre é oferecer pra aquele que está vindo pela primeira vez pra cá, fazer a sua primeira reunião internacional, os estudantes, né, a academia, a universidade que vem pra cá também, os estudantes poder ter um espaço pra, enfim, fazer esse trabalho pela primeira vez, vai sentar com um publisher, vai sentar com um player, etc., pela primeira vez. Então, também, a ideia desse espaço é isso. E, mas a delegação toda usa, né, assim, é que isso aqui não para o dia inteiro, né? Sim. E como é que está sendo, também, a própria prospecção do Brasil, agora com o evento também, né, um festival cada vez mais internacionalizado, mais próximo, também, da GDC? Como é que você vê essa receptividade aqui dos Estados Unidos, pessoal? Eu acho que tem um movimento muito interessante agora, né, a gente está trabalhando bastante tempo nessa questão de trazer a representação do Brasil pra cá, né, e o programa Brasil Games junto com a Apex, né, a Games com a Apex Brasil, a gente vai completar 10 anos já de vindo. Então, acho que isso já ajudou a fazer um movimento internacional de reconhecimento da indústria brasileira, que as pessoas falam, ó, saiu daquele momento, tipo, será que eu vou fazer negócio com o estúdio brasileiro, né, por exemplo, estrutura, financeiro, governo, não sei o quê, né, né, e se entendeu já que, na verdade, era até o começo, antes dessa questão de dinheiro, finanças, governo, era uma questão de, tipo, será que o estúdio brasileiro é capaz de entregar o processo em nível global, com qualidade máxima e também com competitividade, né, também a gente tem um componente de competitividade muito grande no preço, né, e etc. Então, antes era esse questionamento, agora tem menos esse questionamento, né, claro, dependendo, né, ainda tem escopo de jogos muito gigantes que, às vezes, ainda tem esse tipo de questionamento falando assim, pô, tem, será que tem capacidade instalada na mão do Brasil, que é isso que não sei? E a resposta que eu dou sempre é, tem. Hoje a gente tem um mercado que consegue atender qualquer outro mercado internacional, americano, europeu, asiático, né, quem quiser, o Brasil está preparado, a gente tem grandes estúdios, médios estúdios, pequenos estúdios que a gente consegue entregar a qualidade máxima. Acho que agora a gente está num momento também, o big é esse momento, né, de mostrar que, não, além da qualidade do talento brasileiro e dos estúdios, a gente tem uma, é, a gente tem um ecossistema que funciona. Então, a gente está no big, por exemplo, mostrando, olha, existem caminhos, os governos estão começando a se comprometer com o mercado de games, então a gente está começando com várias conversas para que esses estúdios, esses players internacionais tenham uma facilitação para poder trabalhar com um estúdio brasileiro. Então, seja através de caminhos, né, de financeiro, seja para estabelecer uma base aqui para poder gerar também, né, mais emprego, para a gente conseguir ter mais gente trabalhando em uso. Essas colaborações, então, facilitar a troca entre um estúdio internacional e um estúdio brasileiro, seja através de outsourcing, né, external development, etc, né, terceirização, mas seja também comprando propriedade intelectual brasileira. O big, ele está virando, né, ao longo desses 10 anos, mas está virando esse fórum também para falar com a indústria brasileira e com a indústria latino-militérmica. Perfeito, perfeito. Então, as expectativas são boas, né? Governo aí conversando com a gente, a área de games, assim, bombando também, né, como a indústria 4.0 puxando esse bonde, né? Total. E agora vocês também com o lançamento aí, né, de mais uma versão aí, com o sucesso de vocês, de PM também, isso eu acho que é importante também, né? Você deixar de ser visto também só como um lugar que faz outsource, sem desmerecer, porque também paga contas, por alguém, mas é interessante também, assim, esse momento, cada vez mais a função do clima, com explicação também, né? É, a gente tem um dado que é legal, assim, 73% da última pesquisa, né, da pesquisa da indústria, 73% dos estúdios fazem propriedade telecrônica, né? A dificuldade é em placar, mas, assim, muito mais da metade trabalha com a IP, com propriedade telecrônica, né, Isso é um dado interessante, trazer essas IPs para fora e fazer, por exemplo, nesse nosso caso da árvore, eu estou, assim, feliz demais que aí, finalmente, depois de dois anos, a gente conseguiu anunciar, né, que estamos fazendo um jogo que é nosso, propriedade de telecrônica, nosso, o Pixel Rift é 100% brasileiro, né, mas com uma parceria, né, de publicação e licenciamento, inclusive, da Atari. Só que não é um jogo da Atari, é um jogo da árvore, em que a Atari entrou como parceira para publicar, né, para a gente poder ter mais reach mesmo, né, pensando no marketing do jogo, mas ter também, é, uma, uma, trazer uma autenticidade que faz muito sentido para o Pixel 38, né, Então, ao invés da gente fazer uma paródia de tudo, como já ia fazer, que é bem a característica da série, agora, as brincadeiras acontecem com algumas coisas que são, que foram coletadas da história, no início de hoje, né, então, a Atari, então, tem réplicas, por exemplo, do escritório da Atari, Sunnyvale, na década de 70, todo mundo viu essas fotos, todo mundo sabe como era a Atari, né, então, trazer essa autenticidade, mas, de novo, continua sendo o Pixel 8, né, continua sendo aquela, o game within a game, game dentro do jogo, aquela coisa louca, o crossover, assim, é, é, continua tendo a mesma frescor da série, agora, ele é um pouquinho mais aberto, agora, não vou dizer que não temorou, mas ele é mais aberto, ou seja, você pode ir e voltar nas missões, antes era mais linear, né, agora ele já está um pouquinho mais aberto, então, você consegue navegar, então, isso aumenta também o tempo de jogo, né, isso foi muito legal, é, e, e essa, e ele traz essa, uma autenticidade maior ainda, inclusive, para, para as homenagens que a gente presta na história dos jogos, né, então, o anúncio foi muito, foi muito bom para a gente, até para, primeiro, claro, é o Atari voltando a ser uma publicadora, né, muito maravilhoso. Pois é, e, assim, né, para a gente, segundo, porque faz todo sentido para a franquia nossa, e terceiro, é, para o Brasil é muito bom, né, porque a gente começa a fazer um caminho que é o caminho contrário, né, a gente tem, por exemplo, casos como o Helip Hunters, né, que foi publicado pela Gearbox, que tem, né, uma versão mobile que foi publicada por eles, e a gente começa a ter esses casos, né, agora tem a Árvore com, né, com a IP brasileira sendo expandida através de uma publisher como Atari, e a gente tem muitos desses outros casos, né, a gente tem o Horizon Chase, a gente pode ir numerando ao mundo, mas isso é muito importante para a gente se posicionar aqui, assim, não só de external development e outsourcing, né, que é uma indústria muito importante dentro do sistema de mínimos, mas a gente também vai exportar a IP, vai exportar a propriedade intelectual nascida e criada no nosso território e começa a ganhar uma projeção maior agora. Então, mostrar isso é muito bom, porque a gente vai começar a ter um mundo mais atração, não é nem um outro tipo de atração, mas mais atração, né, de interesse pela indústria brasileira. Todo mundo que estiver trabalhando nela, nascipa, caramba. Perfeito. Esse daqui, então, é o Rodrigo Terra, presidente da Abra Games e também do estúdio da Árvore, brasileiro. Obrigada, Rodrigo. Obrigadíssimo. E a gente continua aí durante a semana aí, trazendo mais novidades para o pessoal do Tropics Jogues. Até mais. Valeu.